Música Direto da Bicho Mania, hoje eu e o Giovanni vamos falar da importância da plaquinha de identificação Ela é a fundamental, não é Giovanni? Com certeza, sempre andar com o pet identificado dentro do possível, né? Colocar o nome e o telefone, caso aconteça algum incidente, é fácil, fácil de realizar um... Tu sabe que eu tenho um... eu passei por uma situação dessas na minha casa Onde a Golden da minha irmã estava com a plaquinha de identificação aqui da Bicho Mania E ela escapou no portão e a gente não viu E ela foi encontrada devido a placa de identificação Então é muito importante e se você ainda não identificou o seu pet A Bicho Mania vai dar um empurrãozinho, não é? Com certeza Super empurrão, eu acho Claro, ou empurrão, né? É Na verdade, todos os clientes que adentrarem a loja aí nos próximos momentos, né? Mencionarem que assistiram o programa Feminíssima Vão ter, na hora, garantido 20% de desconto na gravação da plaquinha de identificação do seu pet Então aqui é feito a gravação, toda pessoa sai com a plaquinha própria Tudo, tudo, na hora É isso aí Gente, não deixe pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde Tchau